E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Olha que paisagem linda, olha o som das águas, misturado com o som do violão, e nós estamos aqui ó, olha aqui com o Samuel, sorta a voz no canal de Wagner Sorocaba Samuel. Tenho uma palavra pra você, não desanime, tudo que você pediu a Deus, já está vivo. Esses dias Deus te viu chorando, no canto escondido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o rosto da sua alma. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Mas o Deus que me enviou aqui. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. E tenha calma. E tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Que lindo. Que voz abençoada. Que coisa linda. Deus abençoa todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo do canal, pessoal.